Ai, ai, ai Ai, 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 meu Deus O que aconteceu? O mundo tá perdido Eu não me entendo mais Ai, 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 meu Deus Tu escura a confissão Para mim não tá bem claro O que eu faço com a paixão Ai, 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 meu Deus O que aconteceu? O mundo tá perdido Eu não me entendo mais Ai, 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 meu Deus Tu escura a confissão Para mim não tá bem claro O que eu faço com a paixão Basta ver como estou Injeitado Sem amor Vem depressa Me abraçar Seja santo Seja alguém Pra gente se alinhar Ai, 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 meu Deus O que aconteceu? O mundo tá perdido Eu não me entendo mais Ai, 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 meu Deus Tu escura a confissão Para mim não tá bem claro O que eu faço com a paixão O que eu faço com a paixão Eu não me entendo mais Amém.